Anda Anitta, corre Anitta, voa, vai depressa, vai cocheando essa lagoa, cruza banhados e valos, teu filho periga nascer sobre o lombo do cavalo. Anda Anitta, corre Anitta, voa, com a noite que se esforoa pelos campos e mostardas, atravessa horas largas até chegar ao valim, perdida nesse confim. Anda Anitta, corre Anitta, voa, um grito na pampa e coa, e essa dor, bem lá no fundo, é o menor-te que vem vindo, o teu ventre vem parindo, o potro relincha e bateia, teu filho é caúcho e veio ao mundo no meio dessa peleia. Na beira da praia, na longínqua Itália, Anitta, contempla As ondas do mar A mão poderosa de um louro pirata Levou-a pra longe Da terra natal Anitta, morena, da pele macia, amante de noite, soltado de dia, Um filho num braço do outro um fuzil Um filho num braço do outro um fuzil Guerreira farrapa Guerreira uruguaia Guerreira Uruguaia Guerreira italiana Guerreira italiana Guerreira Uruguaia nos braços de um homem Com cheiro de mar Anitta Morena na pele macia Amante de noite, soldado de dia Um filho num braço, no outro um fuzil Um filho num braço, no outro um fuzil Anitta Menina Da Verde Laguna Mulher farrompilha Legaste tua fibra Fizeste tuas filhas A todas mulheres A todas mulheres Do sul do Brasil Anitta Morena na pele macia Amante de noite, soldado de dia Um filho num braço, no outro um fuzil 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 Obrigado.